Dentre os vários acontecimentos que marcaram o ano de 2023, o seu último mês levantou uma situação polêmica envolvendo a presidência da República, quando informações veiculadas deram conta que a Primeira-Dama recebia um salário no valor de cerca de 310 mil escudos, pago pelos serviços da presidência. O salário da Primeira-Dama desencadeou uma onda de debate sobre a sua legalidade. Após as informações veiculadas sobre o salário da esposa do chefe do Estado, a Presidência da República esclareceu através de uma nota que Débora Catiza Carvalho não assinou nenhum contrato com a Presidência da República e que simplesmente esta assegura-lhe, nos termos da lei, o mesmo estatuto salarial que tinha no seu quadro de origem, que é o mínimo que se garante a qualquer profissional a manutenção do que já tinha. Com várias contestações desde a sociedade civil a figuras mais conhecidas que questionaram esse pagamento, relembrando que não há um estatuto da Primeira-Dama e que o próprio José Maria Neves, enquanto o primeiro-ministro no passado mostrou-se contrário a tal estatuto. Os partidos políticos também reagiram em torno desta polêmica, com o MPD a pedir uma investigação. Diante da pressão numa comunicação ao país no dia 23 de dezembro, o chefe de Estado anunciou a suspensão do pagamento do salário da Primeira-Dama, bem como o uso de transporte, segurança e outras regalias, até que essas matérias sejam definitiva e cabalmente reguladas por lei. José Maria Neves solicitou também ao Tribunal de Contas e à Inspeção-Geral das Finanças que se pronuncie sobre o assunto e prometeu que, se se entender que haverá algum montante a repor, tal será feito de imediato. Por seu lado, o PICV, partido de que José Maria Neves já foi presidente, exaltou a rapidez do presidente da República em tomar as medidas que considerou serem pertinentes.